Com o time de basquete recém-formado, o Fluminense estreia hoje na Copa Sudeste. É o primeiro passo para tentar uma vaga no NBB. O líder dessa equipe é um argentino experiente. E boa praça! Se o adversário tenta atrapalhar, a bola encontra um atalho. Quando cai nas mãos de Facundo Sukatsky, a maioria das jogadas acaba assim. No Minas, de 2006 a 2011, o argentino deu 666 assistências. Na época, o recorde da história do NBB. Ele é um cara bem tranquilo, que sempre te dá uns toques. Sempre está te ajudando de alguma forma, está na defesa, no ataque, te tranquilizando. O armador tem que ficar com os companheiros todos contentos. Todos têm que ficar felizes de jogar comigo. Então, eu acho que isso é minha função. Se enquadra a expressão é assim, séria, fora dela o argentino vive sorrindo. Jogar conversa fora é com ele mesmo. Um pouquinho intenso ele, né? Um pouquinho hiperativo, né? É um show tranquilo. Só quando eu dormo. Só quando eu dormo. Aos 40 anos, a missão de Sukatsky é levar o Fluminense à elite do basquete nacional. O que não acontece desde 2002. Nas laranjeiras, as caras famosas jogam com outra bola. As poucas fotos de basquete na sala de troféus são como essa, em preto e branco, da década de 70, quando o time foi pentacampeão carioca. Facundo quer entrar para essa galeria e, para isso, busca inspiração no sucesso de uma outra equipe tricolor. O Fluminense, por história, por tudo o que tem, é por futebol. Então, nosso time, eu, tem que inspirar mesmo e correr atrás das coisas para ter um sucesso similar. A maratona de jogos vai ser pesada mesmo. Primeiro a Copa Sudeste, a partir desta sexta-feira, com o Fluminense, Macaé, Ginástico, Sub-22 do Minas, Rio Claro e 15 de Piracicaba. Os três primeiros disputam a Supercopa, que além das equipes do Sudeste, tem duas da região Sul, uma do Norte, uma do Nordeste e outra do Centro-Oeste. O campeão e o vice jogam um padrangular com os dois últimos do NBB desta temporada. E só então, os dois primeiros garantem vaga no NBB 2013 e 2014. O novo tricolor quer aprender com o passado do clube, mas não ficar preso nele. E para que as memórias do basquete não sejam só as fotos na parede. E para que as memórias do NBB 2013 e 2014.